Eu recitaria versos for free, e mesmo assim tava feliz No fim, filme, não estás a ver o filme, sabe que o struggle é no trouble Fecha lá um pouco, vamos certo Flow de dar inveja sempre volume, os soltários acordam no túmulo Cara boss, G-Sweet, ninguém gosta, come sui Não exagero dizer que venci, terceiro mundo como o MC Arrimar em tu, cabrô, you kidding me? Não tô aqui a recreio, já sigo reio Põe pelo chifre como no rodeio, pois se listei no bico quando em treino Jogo com mais de mil horas de treino, isso não é certo, o meu filho é empenho Nunca foi hobby, faço o tempo inteiro, vestido a rigor, pronto pro inteiro Sempre em paz, tô tipo coveiro, meritocrata nunca mau pero Tomei o gás, imagina eu em pleno, ficavam sem job, perdia o emprego Lego, Lego, peso da nação nas costas Lego, 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 Melo, Melo, Numa, Beto, YouTube, Beto Viemos do nada, mas andamos muito Do fundo do poço pro primeiro mundo Um Kwanza no bolso e um sonho graúdo Que custam mesmo em meticais de uma puto Qual é o assunto? Qual é o assunto? Paca é o assunto Zeram com mola é o assunto Paca é o assunto Zeram com mola é o assunto Não importa quão somente cai Partilhamos mesmo os ideais Nossas diferenças são iguais Trios diferentes mesmo cais Nunca foi pelo kumbu ou pela fã Só pelo true, love for the game Já ouvi dizer que o melhor emprego do mundo é aquele Que mesmo sem ganharmos nos dá pra ser Per quão teu coração é o assunto